Era uma vez o leão e o rato. Em uma floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! É, você tem medo até do vento! Você está tão assustado! Você é medroso! Você é medroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Oh, rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Ah, até se uma folha cair de uma árvore! Eu tenho medo! Ah, eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem! Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria a sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você! Sua ajuda será recompensada, prometo! Talvez um dia eu ajudarei você! Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam. E viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeavam, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo! Cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos! Pule nas minhas costas e vamos sair daqui! O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei! Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada. Porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe! O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos. E a floresta viveu em paz para sempre. Se vocês gostaram da historinha, então se inscrevam no canal. Tchau! Fui! Beijinhos! Tchau! Tchau!